Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Estão abertas até esta sexta-feira, dia 15 de junho, as inscrições para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. E fique atento, devem ser feitas exclusivamente pela internet. Acompanhe o passo a passo para concorrer a uma das vagas. Acesse o site sisu.mec.gov.br. Em seguida, clique na opção Fazer Inscrição. Depois, informe o número da inscrição no Enem 2017 e insira sua senha. Aí, é só clicar em Entrar no SISU. Na primeira tela de dados cadastrais, é possível fazer a opção pelo curso e, inclusive, acompanhar a classificação parcial da opção de curso selecionado. Lembrando que o sistema permite até duas opções de curso por candidato. O estudante tem até a meia-noite do dia 15 de junho para fazer a alteração do curso pretendido. No campo Dedicado ao Candidato, clique em Fazer Inscrição na segunda opção. Então, procure por curso, instituição ou município. Na tela seguinte, é possível visualizar todas as opções de curso nas instituições e no município ou estado. Ao clicar na opção de curso, o estudante poderá ter acesso a todas as vagas disponíveis, inclusive das vagas reservadas, conforme prevê a legislação federal em vigor. Neste momento, após verificar a concorrência e as informações sobre disponibilidade de vagas, o estudante clica em Escolher este curso. Na tela seguinte, o estudante vai verificar em qual das opções do curso se encaixa. Se livre concorrência, se disputa a vaga na categoria de renda per capita familiar, igual ou inferior a um salário mínimo e meio, se na categoria preto, pardo ou indígena, ou se é pessoa com deficiência, além de outros critérios previstos em lei federal. Após selecionar a modalidade da vaga pretendida, o estudante deverá informar que está ciente das exigências de toda a documentação necessária para a matrícula. Feito isso, é só inserir a senha para confirmar a inscrição no curso selecionado. A certeza de que todos os passos foram realizados é a mensagem final. Parabéns! Sua inscrição foi feita com sucesso. Boa sorte!